Tá chegando o segundo prêmio, saiu pra Três Corações e ele é motorista de ônibus. Vamos conhecer o nosso contemplado? Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Sete mil reais que o Nelson tá levando sozinho e olha que bacana. Tava assistindo o programa ontem, marcando ali número por número como é que foi na hora que saiu seu nome. Pô, rapaz, o coração acelerou, viu? Demais. Graças a Deus, contemplado dessa vez. Agora, a gente tá curioso. Você é motorista de ônibus, mas trabalha em Três Corações. O que você tava fazendo lá pras bandas de Pouso Alegre, onde você comprou o seu Super Minas? Então, eu fui levar minha mãe pra poder passar numa consulta. Fui lá na Anja do Pastel pra poder tomar um café e aproveitei e já comprei. Já tem planos pra esse dinheiro? Tem sim. Vamos acertar umas contas, né? E ajudar minha mãe também que tá com problema de saúde aí. Esse dinheiro chegou em boa hora, então. Muita boa hora. Graças a Deus. É só ter fé que vem. É só ter fé que vem, ó. Já que você tá acostumado a assistir o programa, chegou a sua vez de segurar o cheque do Super Minas. Tá aí sete mil reais. É só acreditar e comprar que a sua hora chega. É isso aí. É só comprar e acreditar que a sua hora chega. Vamos fazer o seguinte? Já que eu cheguei aqui pra fazer a entrega agora, me dá o cheque. Eu vou sentar aqui. Ligo o ônibus que nós vamos lá pra Pouso Alegre falar com a Anja do Pastel. Viu só? Já chegamos. O ônibus do Nelson é turbinado. A gente veio rapidinho. E olha, que bacana que o Nelson tava aqui na cidade. Veio comer um pastel aqui no trailer da Anja. Anjela e Levão Super Minas. Você trazendo mais um prêmio aí na cidade de Pouso Alegre, hein, Anjela? É. Agora fala pra gente o seguinte. O endereço do trailer da Anjela pra todo mundo comprar aqui um pastel e Super Minas. Aqui do lado da Catedral, no Fundo de Tuco do Paulinho. Convido o pessoal. Vem comprar comigo. Vem comprar. Vem comprar. É isso aí, gente. Super Minas com vocês. Junto a gente faz mais.